Depois que eu tomar uma lapa da boba de cana Não tem mulher que resista um forró de caninã Depois que eu tomar uma lapa da boba de cana Não tem mulher que resista um forró de caninã Aí o biju pega, aí a chapa esquina Aí o couro come e a mulher nada aguenta E dê um pibiscão pra ver se eu tô sonhando Depois que eu puxo o folha e a coisa Depois que eu tomo uma na falta boa de cana Não tem mulher que resista no forró de canina Depois que eu tomo uma na falta boa de cana Não tem mulher que resista no forró de canina Depois que eu tomo uma na falta boa de cana Tem mulher que resista no forró de canina Depois que eu tomo uma na falta boa de cana Não tem mulher que resista no forró de canina Ô mulher, machucar meu coração Ô da nada, mexe com esse vaqueiro Hoje eu vou inaugurar o meu colchão A lenha vai queimar, quero ver eu com você Depois que eu tomo uma, lá pata boa de cana Tem mulher que resista no forró de caninã Depois que eu tomo uma, lá pata boa de cana Tem mulher que resista no forró de caninã Depois que eu tomo uma, lá pata boa de cana Não tem mulher que resista no forró de caninã Depois que eu tomo uma, lá pata boa de cana Tem mulher que resista no forró de caninã Vai, Maquete! É pra balançar, soré! Se é caninã no forró Depois que eu tomar uma lapata boa de cana Não tem mulher que resista no forró de canina Depois que eu tomar uma lapata boa de cana Não tem mulher que resista no forró de canina Depois que eu tomar uma lapata boa de cana Não tem mulher que resista no forró de canina Aí eu deixo pega, aí eu chato esqueira Aí eu dou no bolo e minha mulherada aguenta Me deu um viriscão pra ver se eu tô sonhando Depois que eu puxo o bolinho e a coisa Depois que eu tomar uma lapata boa de cana Não tem mulher que resista no forró de canina Depois que eu tomar uma lapata boa de cana Não tem mulher que resista no forró de canina Depois que eu tomo uma lapada boa de cana Tem mulher que resista um forró de cana Ô mulher machuca meu coração Outra nada que mexe com esse vaqueiro Hoje eu vou me namorar o meu colchão A lenha vai queimar, não quero ver o próximo Depois que eu tomo uma lapada boa de cana Tem mulher que resista um forró de cana Depois que eu tomo uma lapada boa de cana Tem mulher que resista um forró de cana Depois que eu tomo uma lapada boa de cana Tem mulher que resista um forró de cana Depois que eu tomo uma lapada pônica Tem mulher que eles estão focando Poxa, Vivi! Eita, Saga, é porrozeiro! Vai, Marqueiro! Mais um sucesso!